Música Gostaria aqui de agradecer a todas as pessoas que fazem a sua generosa doação. O nosso convento aqui em Vila Velha vive da doação de tantas pessoas que nesses tempos estão com dificuldade de vir até aqui, estão se salvaguardando em casa, estão se protegendo e protegendo aos demais, ainda está muito viva, embora a gente esteja cansado até de ouvir falar de pandemia. Mas ainda está matando muita gente no nosso país. Os números são alarmantes e a gente parece que ficou insensível. Está diminuindo em alguns lugares. Graças a Deus aqui no Espírito Santo está diminuindo bem. Mas mesmo assim a gente ainda fica com bastante preocupação. Eu sei que você está cansado, nós todos estamos, mas é preciso que a gente cuide da vida. Então não está podendo vir ao convento, não está podendo ainda reunir muitas pessoas aqui. Por isso você não vem, fica em casa, fica salvaguardado, protegendo-se a si mesmo e dando proteção ao outro. Mas não pode fazer sua oferta, pode fazê-la eletronicamente. Muitas pessoas já descobriram este caminho. Muito obrigado então a todas as pessoas que doaram pelo PicPay. Quem ainda não fez a sua doação pode fazê-lo. Ou através do PicPay, este aplicativo que muitas pessoas já baixaram no seu smartphone. E também através do Banco do Brasil, a nossa conta que aparece aí no seu vídeo. Província Franciscana da Imaculada Conceição do Brasil. Ou ainda através do cartão de crédito ou geração de boleto no caminho do nosso site. Conventodapenha.org.br Você abre esse endereço, conventodapenha.org.br E lá há um caminho para fazer a sua doação através do cartão de crédito ou geração de boleto bancário. No próprio site há a geração do boleto com o valor que você quiser doar. Você faz a sua inscrição, deixa lá os seus dados, emite o boleto e paga eletronicamente. Ou em alguma agência lotérica, onde você quiser pagar. Ou pelo próprio cartão de crédito direto ali no site. Conventodapenha.org.br Então para doar o PicPay, a conta do Banco do Brasil, Província Franciscana da Imaculada Conceição do Brasil. Ou pelo site, no cartão de crédito ou na geração do boleto bancário. Muito obrigado pela sua generosidade.